E voltamos com mais calor, quer dizer, o calor, tá um calor ferrado no Rio de Janeiro tá, mas voltamos com mais o Warriors Orochi 4, faz quase um ano que eu joguei esse jogo no canal né, ou trouxe pro canal, eu não zerei o jogo galera, eu me lembro que eu tinha deixado pra fazer o capítulo 6 né, então se embora, fizemos só a primeira missão do capítulo 6 né, as reais intenções de Loki, então vamos lá, as forças de Odin atacam, eu vou simplesmente pegar o grupo que já tá né, que é esse grupo aqui, é o Zhang Fei, é o Mazanori Fukushima e Benkei, então vamos lá, let's go, essa parte aqui desse capítulo 6 é de DLC acredito né, Eu vou tá fazendo todas as DLCs tá galera, por que não, e se vocês quiserem, eu trago uma série de Warriors Orochi 4 tá, mas comentem aí Pula, 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 foda-se, pula, 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 vamos lá, units, objetivos, derrotar 300 inimigos usando a Genkidama, derrotar Daki, e derrotar até 6 monstros, GG, vamos lá, eu vou jogar com o Zhang Fei hein, vamos lá bêbado, Nossa, que saudade galera Olha o especialzão doido, vamos lá, Genkidama aqui já Beleza, matei já 124 inimigos, musou o Switch, isso é coisa já 100 Ah, isso aqui é novo, pera aí Esse negócio de musou o Switch parece novo galera Vamos testar ele, porque parece uma coisa meio nova, não é? Vou virar boi aqui, tem que matar esse bicho aqui, pronto Vamos lá Será que eu consigo trocar? Ah, parece que eu não entendi muito bem a parada do musou o Switch, depois eu vejo como é que funciona Nossa, o Benkei é enorme cara, olha isso Espada É muito dano Vamos usar aqui de novo, a Genkidama Pelo menos uma quest tem que terminar né Não matou o cara, vai morrer agora, vem aqui maluco Agora vamos lá Eu acho que eu derrotei 6 monstros já Ah, mas eu já derrotei um monstro, o jogo não conta Vamos descer aqui e derrotar o que ficou faltando Eu devia ter ido pra baixo primeiro né Vamos tentar ir rápido Esse é o cavalo do Lubu Pena que no Warriors Orochi 4 Os cavalos não fazem diferença né Opa, especial Vamos lá, acabar com o que ficou sobrando aqui Vai tomar dano do boi Olha o porcão do Kaipora Genkidama É muito dano O cara não morreu ainda não Morreu, cuzão Eu salvei o Zhonghui agora Ah, os portões abriram galera Não dá pra pular aqui não Gaia Eu não me lembro da Titã Gaia nesse jogo aqui Bebe a cachaça O Zhonghui fica muito poderoso quando ele bebe a cachaça cara Chegou a nojenta da Daki Vamos ter que derrotar os dois exércitos agora cara Tem o exército dos demônios E o exército da Daki Quer dizer, o exército do Odin e o dos demônios né O da Daki e o dos demônios Genkidama zona Vamos matar os inimigos que estão chegando aqui Nossa, misturou tudo Vai tomar Beleza, esse aqui já foi Pera, tá fechado ali em cima a impressão minha Eu vou ter que dar a volta cara Eu vou ter que dar aquela volta suprema A gente não pode deixar os aliados morrer O Huangai vai morrer Os chineses eles tem habilidades de cavalo parece que melhores Quando a gente usa essa habilidade de speed Nossa, tá os dois aqui Vai tomar Toma o socão Vira boi Vira boi é muito massa né Apareceram mais demônios Olha o Zeus O Zeus vai ajudar a gente aqui, não vai? Especialzão O Benken é um personagem que eu não curto muito jogar não Eu prefiro o Seimi Abe O fato dele estar enorme é uma coisa engraçada também né Água sagrada Pronto, matei todo mundo Eu vou ter que vir direto aqui embaixo e proteger os amiguinhos Vai Eita, quase que eu fui na parede Faz um tempo que eu não jogo isso aqui, eu tô usando o mouse Genki do Amazona pra limpar Acabou Mais inimigo Tem alguém sumonando os demônios, cara Põe a desgraçada da Daki, mano Eu vou ter que ir até ela Vamos lá É o Kiyomori e a Daki que estão sumonando os monstros Porradaria A cachaça mortal E falhamos em derrotar a desgraçada Modo Raging Genki Dama Genki Dama A gente falhou em matar a desgraçada da Daki Pô, esse cara não morre não Morre, cria da puta Boa, morreu Ó ele aqui Ó o velho safado Vai tomar o especialzão Vai tomar Morreu O maluco fugindo Eu vou te matar, filha da mãe Boa Puts, veio mais inimigo Maluco Um ciclope Beleza, matamos Eu vou ter que matar todos os monstros Eu vou ter que matar todos os monstros Eu vou ter que matar todos os monstros que estão atacando a gente Eu vou vir aqui primeiro nesse canto Beleza, mata tudo Cara, não tem como não achar foda o Zhang Fei, né Personagem roubado da porra, velho Beleza, os portões abriram pra gente ir Mas eu vou ter que matar os bichos aqui primeiro, né Um grifo Especialzão Matou o grifo Acabou O portão não abre Espectro Vamos tacar a espadada aqui Não morreu Maluco, o bicho é forte Vai ter que ser Genkidama nele, doido Meu amigo, tá vivo ainda Vai tomar Agora ele morreu, cara Como é que pode o bicho ficar vivo ainda depois de tomar tanto especial na fuça? Eu derrotei 3 de 6 monstros Vamos lá Deja vu I just been in this place before Vamos rápido Saudade de jogar esse jogo, cara Por que as pessoas não gostam de jogo musou, cara? Jogo bom Matei Maluco Matei todos os bichos Vamos proteger Zeus aqui Deve estar faltando um Tomara que não seja tarde demais A gente faltou Falhou num objetivo Mas sei o que a gente vai fazer Morreu, desgraça O que? Acabou, mano Conseguimos Conseguimos Eu nem precisei matar os caras aqui Parece que o Loki O Loki matou sozinho Vitória Blá, 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 blá Caguei pra história Não li no começo Não vou ler agora Ninguém liga pra história A gente só quer bater Eu só não derrotei a desgraçada da Daki Olha lá Beleza Eu acho que eu vou vender tudo isso aqui, cara Desmantela Ué, não pode? Como assim? Vem essa porra aqui Algumas não dá pra vender Tá bom Desmantelei tudo Pula 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 Ah, ganhamos um cenário Proteger a alma do rei Vamos ver Ei O Handan apareceu Qual foi a missão? Ah The one who É alguma coisa do bracelete Essa daqui Bom Eu não vou estar fazendo essa missão do Handan não, tá? Caguei pra ela Vamos estar fazendo esse cenário aqui dos eus De proteger ele Cadê? Cadê a desgraça? Proteger a alma do rei Ah, Zushi tá numa missão de proteger Zeus Quem é a party? Ih, só uns pelegos, mano Vamos trocar aqui Esse cara até que é bom O Handan Já joguei com ele Ah A menina Lady Lady não sei o que Também não é ruim Deixa eu só ver uns upgrades aqui Upgrade de XP Opa Pera aí Isso aqui é importante pegar Ah Vamos lá Menina Você precisa upar de nível Tá tão magra Ih, não tem XP pra ela não, doida Ah Deixa eu ver as skills Vamos pegar combo aqui Defesa? Não Vida e ataque Acho que eu vou usar Vou só pegar o básico com ela aqui Esse doida aqui é o que desmaia no meio da luta, né? Opa aqui Eu não vou pegar nada Eu vou ficar só com o velho aqui E vambora Tá todo mundo com arma lendária Acho que dá pra fazer Vamos lá Zeus caiu, traído por Ares Blá, 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 blá A alma dele Não sei o que A alma dele Não sei o que lá Os deuses, mano A Kaguya Derrotar 200 inimigos usando Mágica Capturar os 4 altares em 10 minutos Derrotar até 8 monstros Vambora Eu vou tirar aqui esses caras Ah, não dá pra trocar Foda-se Vai assim mesmo Simbora Ih, eu me lembro desse lugar aqui, hein? Esse lugar aqui é o Reino dos Céus lá Tá todo mundo aqui Vamos dar um especialzão Ok, eu não dou dano Ok, eu não dou dano O único que dá dano Aparentemente é o velho, cara Ah, esse aqui dá dano também É isso, cara Meu, morre, cara Pelo amor de Deus, cara Morreu Vamos lá Tentar capturar os altares em 10 minutos Boom Ah, desmaiou Esse cara é bom demais, mano Ele dá uma desmaiada Engraçada Especialzão Espada de fogo no rabo É meteoro O cara tá preso Meu irmão Não vai dar pra fazer nenhuma missão aqui com esse grupo aqui Porque esse grupo aqui tá muito fraquinho A gente ainda tem sete minutos, né? Ah, o Suzano O Suzano tá aqui, dois Vamos lá pra cima O que é isso? Esses personagens estão com pouquíssimo dano, cara. A gente vai ter que depender de magia e especial pra eles. Magia e especial pra causar dano nos inimigos, porque tá foda. Toma! Vai tomar especialzão do boi. Boa, morreu. Morreu quase todo mundo. Tá vendo? O que é isso? Meu irmão, que tu é resistente, hein, doido Olha aí esse cara Morreu Inimigo forte, cara Vamos tentar tomar todos os negócios aqui Fogo Beleza, matamos o bicho aqui Tem um gripo aqui, meu Deus Vamos tacar um especial nele Especialzão Tem um bravo Mas todos nós nos temos aqui Então vamos lá Eu acho que vai vir aqui Então vamos lançar Aqui vamos lá Temos que dá Temos que nascer Agora aqui Sim Puxo já Em Maluco, o grifo é imortal Eu vou matar ele com o boi O boi é alguém que dama na fuça Até que tá emocionante essa missão aqui Pronto Só não matamos que a gente tinha que morrer Morreu tudo, menos quem tinha que morrer aqui Tá faltando sete monstros, mas eu não tenho ideia de onde encontrar eles Eles devem estar na caverna Vai tomar combo de especial Embora o especialzinho da menina não dê dano nenhum Bebe a parada, doido Não pegou no cara Toma Vou usar alguém que dama aqui pra limpar Ah, agora tem mais um grifo aqui Pronto, matei o grifo Vou ter que ficar procurando os animais lendários aqui, é? Ah, tem mais um aqui Maluco, ele é muito forte Eu caí no chão Maluco, eu vou bater Olha o grifo É o grifo imortal Morre, morre pra bola de fogo, desgraçado Ae, virou galinha de macumba agora Como é que abre a porta dessa merda aqui? Vem, Maluco Vem, Maluco Toma Não deu pra capturar os 10 altares, infelizmente Essa eu sabia que eu ia falhar, porque... Porque era óbvio, né? Como que eu vou derrotar os U-X Se essa porra não abre? Agora abriu do outro lado ali Como é que eu entro aqui? Aí, abriu Três vooiz Três vooiz Fuego Fiquei em que dama a zona Se o Zun-X morrer, acabou Frente aqui Fiquei caído Magia Boa, morreu os dois Ainda tem dor é merda aqui E agora? E agora? Aparentemente capturamos todos os altares Opa, abriu Vamos lá Eu não vou conseguir Maluco Quase que eu morri Olha o tamanho dessa porra Desse bicho, cara Meu Deus do céu Eu não enxergo Eu tô sem especial Eu não tenho especial pra usar Ele quase me matou O cara Vamos usar aqui Que dá uma zona Ele vai perder muita vida Vai morrer agora Desgraçado Morreu Caraca Maluco Não acabou ainda Os monstros estão recuando Aparentemente Eu vou matar muito aqui Pra recuperar especial E ganhar nível Beleza Acabou As condições de vitória mudaram Leve a alma Leve a alma para o seu destino A alma de quem? A alma de Zeus? Mas cadê a alma de Zeus? Não Exército do Lubu Maluco Lubu Cara, esse é o exército do Lubu Doido Fudeu Eu vou ter que ir com os personagens aqui Tudo junto Lubu selou o ponto de fuga Vamos ter que derrotar o fucking Lubu Maluco Olha o Lubu Doido Vou tacar especial no Lubu Gank Dama Boa, deu pra encher especial com a Gank Dama Olha só Esse velho aqui tem especial Não tem? Olha, olha Toma Toma O Lubu quase morreu Agora matei o Lubu A filha dele Não vou deixar a filha dele vazar não Matei ela Conseguimos Conseguimos galera Aparentemente conseguimos Trouxemos a alma do Zeus aqui Conseguimos 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 Mais É por causa do É por causa do nível dos bonecos A gente só fez uma Olha quanta arma Cara Acho que eu vou vender Quando eu estiver farmando de verdade Eu 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 Buildar melhor os bonecos Sem contar que não faz sentido buildar boneco Buildar boneco Como é que se diz Sem ter zerado o jogo ainda Bom galera No capítulo 6 nós temos aqui The Ultimate Warrior Bom Eu vou estar jogando isso no próximo episódio Nós estaremos jogando com Zeus, Athena e Ares Maluco, olha Zeus Giga Shed Nossa velho Até o próximo episódio galera De Warriors Orochi 4 O retorno da série aqui no canal Comentem aí se vocês querem Samurai Warriors 4 Que eu trago pro canal Fui